Dá uma olhada nos focos Um espetáculo de luz e cores Uma trilha sonora especial De casa, tá sentindo energia? Claro que tá Não tem como né gente Lindo demais, é uma festa Memorável, inesquecível Pra quem tá lá, pra quem tá em casa 34 mil bombas, não é pouca bomba não E não para Fogos com as cores olímpicas Vamos ver Florianópolis, olha aí 40 mil pessoas Acompanhando essa grande festa em Floripa Você vê, os fogos partem das balsas E também da ponte Ercílio Luz Esse ano não teve a tradicional cascata A ponte está em reforma Mas tem fogos que saem do mar É uma inovação, a novidade de Florianópolis Olha aí, os fogos subaquáticos Que iluminam a superfície do mar E depois Explodem no céu E toda a energia de Copacabana De novo pra você São dois milhões de pessoas em Copacabana Quase a metade turistas Aproveitaram a praia hoje Pegaram um pouquinho de chuva Pra refrescar Um dia muito quente no Rio de Janeiro Mais um dia quente Temperatura quase 40 graus Mas não há calor que Atrapalha essa noite Incrível Nessa praia tão linda Tão querida Tão famosa no mundo todo Chega mais 2016 Só esperando o CGH